Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos os meus favoritos de 2023, aqueles produtos que eu usei e abusei durante este ano. Tenho aqui muitos produtos, maioritariamente de maquilhagem, mas tenho aqui também outros produtinhos de outras categorias, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar pelas categorias que não maquilhagem, porque a categoria de maquilhagem tem muitos produtos, portanto, eu vou deixar essa para o último. Vou começar com perfumes e eu não consegui decidir um, portanto, trago-vos aqui 3 perfumes que utilizei muito durante este ano. Vou começar por aquele que tive que o trazer, porque já é um favorito de há muito tempo, que é o My Way da Giorgio Armani. Eu recentemente fiz um vídeo sobre perfumes, portanto, se vocês ainda não viram esse vídeo, vou deixar aqui acima a passar para poderem ver, mas eu gosto muito deste género de cheiros, assim mais floral, mais sucinho, com um toque assim oriental, portanto, este perfume aqui é um dos meus favoritos de sempre, portanto, eu não poderia deixar de o trazer para este vídeo aqui hoje. E depois, tenho aqui dois perfumes que efetivamente conheci este ano e que utilizei muito durante este ano. Vou começar aqui por este, que é o Zadig Y Voltaire, This Is Her. Este cheiro assim é super difícil para mim de identificar, porque ele não é um cheiro super floral, ao mesmo tempo tem um toquezinho doce, mas muito suave, é um cheiro super diferente, super, eu acho que arrojado e diferenciador, eu diria. Não consigo muito bem descrever este perfume, mas se vocês tiverem a oportunidade de ir a uma perfumaria e cheirar, este cheiro é incrível, super viciante. E depois tenho aqui este Chloé Nomade, Eau de Parfum Naturel. Como podem ver, eu tenho este perfume desde o início deste ano e ele já está quase no fim, portanto, este foi sem dúvida um dos perfumes que eu mais utilizei este ano. Este é sem dúvida assim um cheiro doce, suave, delicado. E também gostei muito de utilizar no verão, precisamente porque é um perfume assim doce, suave, delicado. Utilizei muito, muito este perfume nos dias de verão. Agora, durante o inverno não tenho utilizado tanto, mas é sem dúvida uma descoberta que eu fiz este ano e que adoro. E fiquei até curiosa de utilizar o Nomade, o clássico, porque fiquei super apaixonada por esta versão natural. Depois de skincare, só trouxe aqui um produto que é este maquilhante da Clinique Take the Day Off. Porque basicamente eu tenho um vídeo de produtos terminados que quero gravar com muitos produtos de skincare e aí eu entro em destyle em cada um deles. Eu acho que skincare é muito difícil para mim ter só um favorito, porque cada produto acaba por ter uma função diferente. Então, torna-se difícil para mim escolher só um, sabem? Porque depois, às tantas para escolher um, tinha que falar de 20. Então, acabei por trazer só este. Mas eu também tenho um vídeo da rotina de skincare que tenho feito ultimamente. Portanto, também posso deixar aqui a passar para vocês verem. E aí eu tenho todo o detalhe, todos os produtos que eu uso e uso obviamente os que gosto. Portanto, se quiserem podem também ir ver esse vídeo. Contudo, este produto aqui foi um produto que eu comprei mais do que uma vez este ano e que desde que eu descobri que não consigo trocar por outro. Este desmaquilhante aqui, basicamente, é um desmaquilhante em bálsamo e ele retira a maquilhagem como nenhum outro. É mesmo Take the Day Off. Ele basta, primeiro, um bocadinho retirar a maquilhagem toda. Portanto, esta embalagem dura imenso tempo. A primeira embalagem que eu comprei até foi a versão mais pequena e depois acabei por comprar esta embalagem grandalhona para durar mais tempo porque realmente é um produto que eu amo e utilizo diariamente. Não há nenhum dia em que eu retiro a maquilhagem sem utilizar este produto porque ele facilita imenso o trabalho. E tem uma grande vantagem que é naqueles dias em que não me apetece fazer limpeza dupla eu simplesmente tiro a maquilhagem com este produto no banho. Portanto, é super incrível. Eu amo, facilita muito a minha vida a tirar a maquilhagem até porque eu utilizo a maquilhagem diariamente. E por último, de produtos que não sejam maquilhagem trago aqui esta máscara da Kerastase que é a Resistance Mask Therapist. Eu amo esta gama da Kerastase e comprei esta máscara várias vezes ao longo deste ano. Acho que utilizei para aí umas 3 embalagens. Não há nenhuma máscara que tenha o mesmo efeito no meu cabelo que esta máscara porque ela efetivamente repara o fio e quando o meu cabelo está assim super seco por exemplo, no verão eu parei de utilizar esta máscara durante os tempos porque ela acabou e não comprei logo de novo e o meu cabelo sofreu imenso porque realmente esta máscara ajuda imenso a selar o fio, sabem? Portanto, nas pontas então é uma diferença brutal e portanto, esta máscara é uma daquelas que eu utilizei imenso ao longo deste ano e que vai de certeza comigo para 2024. Agora, passamos para a categoria de maquilhagem. Eu vou tentar ir mais ou menos pela ordem que eu faria a maquilhagem. Não trago aqui primer porque honestamente, para mim, 2023 não foi propriamente um ano de primer não utilizei primer muitas vezes só assim para maquilhagens mais elaboradas apesar de achar que faz imensa diferença confesso que, assim, andei um bocadinho preguiçosa no primer e acabei por valorizar mais uma boa skincare do que aplicar o primer portanto, vou passar já para as bases trago aqui duas bases que utilizei muito este ano em contextos diferentes vou começar por esta aqui que conheço há mais tempo e que é uma base que tem uma cobertura um bocadinho mais alta portanto, é aquilo que nós achamos do clássico base ela é a Stay Naked da Urban Decay esta base aqui é surreal eu não tenho nenhuma base que me dê o efeito desta porque esta base, ao mesmo tempo que tem uma cobertura média a alta ela tem, assim, um acabamento super, super natural na pele parece uma segunda pele esta está, assim, no meu top junto com a Born This Way da Too Faced que é uma base que eu amo e que tem que estar sempre no meu kit de maquiagem já há muitos anos porque tem, assim, uma vibe super semelhante a esta se bem que esta aqui eu acho que dá um efeito ainda mais natural na pele do que a Born This Way da Too Faced e é, assim, uma base que também tem um número de tons muito bom e, portanto, é muito fácil de encontrarmos o nosso tom nesta base e eu sinto também que este tom que eu tenho, que é o 30NN que é perfeito para o meu subtom de pele eu tenho subtom de pele neutro e eu sinto que esta base para além de ter um excelente acabamento e uma excelente cobertura sinto que o tom também é um perfect match portanto, utilizei muito eu até já não tenho muito ela parece, assim, mais senha porque eu a abanei mas ela está mesmo quase, quase a acabar e depois, numa vibe mais natural e de dia-a-dia gostei muito de utilizar este CC da It Cosmetics que é o Your Skin But Bare CC Plus que tem SPF 50 eu amei a descobrir este produto eu tenho mais ou menos desde setembro enquanto que a base que eu acabei de mostrar da Urban Decay já tenho desde o início do ano este produto aqui eu o tenho desde setembro mas eu tive que o trazer porque gosto muito de utilizar no dia-a-dia porque ele, ao mesmo tempo que, obviamente, uniformiza o tom de pele ele tem uma cobertura, assim, leve a média se bem que tem uma cobertura um pouquinho mais alta do que o tradicional CC ele, ao mesmo tempo que cobre e uniformiza muito bem o tom de pele ele também trata e deixa a pele bastante hidratada que é algo que eu adoro eu chego ao final do dia com este CC e eu sinto a minha pele hidratada sem repuxar portanto, eu gosto muito a nível de duração, esta base dura muito mais do que, por exemplo, este CC mas lá está, os CCs também não costumam durar, assim, tanto na pele portanto, eu tenho pele mista e utilizando este CC ao longo do dia ele só me sai, assim, mais na zona aqui da boca, nariz que é a minha zona até mais oleosa contudo, por exemplo, se eu for a um casamento e tudo mais eu optaria por esta base aqui da Urban Decay porque ela realmente tem, assim, uma cobertura incrível e duração também portanto, ela dura muito bem na pele depois, para corretor de olheiras, tive alguma dificuldade em escolher porque eu utilizei muito ao longo deste ano mas houve um que foi o mais consistente ao longo do ano que foi este aqui da Too Faced que ele é da gama Bondi Sway Multi Use Coating Concealer primeiro, este corretor de olheiras, parece que nunca acaba porque ele traz mesmo assim, em nosso produto ele traz 15ml o que para um corretor de olheiras é muito produto e ele tem, assim, uma cobertura média alta sendo que eu diria que é mais média mas um acabamento muito natural portanto, gosto muito deste corretor ele é, assim, é perfeito até para utilizar quando nós queremos utilizar só o corretor de olheiras não queremos utilizar base e corrigir só algumas zonas ele é ótimo porque ele funde-se muito bem com a pele então, não fica aquela coisa marcada que se vê onde é que começa a pele e onde é que está o corretor de olheiras portanto, gostei muito depois, tenho aqui dois este aqui da Too Faced que é o Peach Perfect que é um produto que eu conheço já há muito tempo e que amo ele é um pó solto ele é assim, tentaram fazer aqui a janera ele é assim, begezinho claro portanto, absolutamente maravilhoso gosto muito e é um pó que me agarra a maquilhagem durante o dia todo se eu tiver assim, um longo dia de manhã até à noite é este pó a que eu recorro e ele não faz flashback também nas fotos o que eu adoro porque ele não é aquele branco, branco puro é assim, um branco pérdola e fiquei um bocado indecisa entre trazer este produto ou não porque na realidade eu só tenho assim também há meio ano mas eu tive que trazer que é este aqui da Laura Marcia que é o Translucid Honey Powder que é também assim, um produto incrível ele tem um grão um pouquinho mais grosso do que aquele da Too Faced que eu acabei de vos mostrar mas ainda assim é também um daqueles produtos incrível que agarra muito bem a maquilhagem e que faz com que ela dure o dia todo e matifica super super bem o rosto portanto, também foi sem dúvida assim um dos produtos que eu mais utilizei ao longo deste ano portanto, tive que o trazer apesar de o só conhecer assim há alguns meses depois passamos para blush porque eu não trouxe aqui nenhum bronzer porque na realidade eu não tive assim nenhum bronzer que eu utilizasse assim especificamente muito ao longo deste ano eu utilizei tantos diferentes que tive dificuldade em escolher só um por isso, olha, acabei por não trazer nenhum bronzer e vamos passar então para o blush que no blush aí sim há aqui uns produtos que eu utilizei muito especificamente ao longo deste ano e novamente tive que trazer uns que conheço há muito tempo que são estes da Rare Beauty e um que conheço já há muito tempo e que já, enfim, utilizei desde o início até ao final do ano portanto, vou começar por esse que é este blush aqui da Dior que é o Dior Black Stage Rosy Glow na cor 01 Pink este blush aqui ficou super viral no TikTok e nas redes sociais e eu percebo perfeitamente porquê porque este blush faz por mim aquilo que nenhum outro faz eu não sei explicar o que é que é se é o acabamento, se é o próprio tom de rosa do blush mas ele dá assim um ar de saúde à pele e um acabamento tão, tão natural que eu sinto que a minha maquiagem fica especialmente bonita quando utilizo então este foi um daqueles que me acompanhou desde o início até ao final do ano e é um produto que honestamente eu acho que se acabasse este blush eu acho que voltaria a comprá-lo se bem que confesso que eu utilizo tanto e ele ainda tem imenso produto portanto, é daqueles produtos que eu acho que dificilmente algum dia vai acabar e depois tive que trazer estes blushes líquidos da Rare Beauty porque não há assim nenhum produto que eu tenha experimentado que faça o efeito que estes blushes dão eu não tenho utilizado agora tanto no inverno e sem tonzinho, sem bronze mas eu utilizei tanto, mas tanto estes blushes quando entendo tinha assim um bronzinho na pele porque eles ficam tão lindos, tão natural naquelas maquiagens em que eu às vezes não quero utilizar pó e fazer assim mais uma vibe não make up, make up, só mesmo com o pó aqui no corretor de olheiras e depois todo o resto da pele super glow e com um tonzinho de blush fica tão, mas tão lindo eu tenho estes tons que é o Happy e o Hope, que são tons assim rosados, nude e eles ficam absolutamente maravilhosos já para não falar de que estes blushes são muito pigmentados portanto, tem que se ter cuidado a utilizar mas basta assim, literalmente, um pontinho para ter o efeito portanto, eu acho que estes blushes também vão durar assim imenso tempo de iluminador, novamente, trago um que tenho utilizado desde o início do ano que é esta paletinha aqui da Dior também que é a Dior Backstage Glow Face Palette que tem então todos estes tons de iluminador sendo que este aqui rosinha é mais como um blush e este aqui é mais como um bronzer ou um blush mais castanho então eu utilizo muito a misturinha destes dois que é o branquinho de orado já tenho esta paleta há algum tempo e é uma das que eu mais utilizo lá está, porque dá um brilho incrível à pele e ainda assim tem um acabamento super natural não marca a pele portanto, é sem dúvida um dos meus iluminadores preferidos e depois tive que trazer este aqui da Rare Beauty que tenho, honestamente, há pouco tempo mas que é super diferente de tudo aquilo que eu tenho este aqui é na cor Accelerate que é assim, um champanhezinho super bonito é o que eu estou a utilizar hoje na pele do ponto de vista de acabamento é muito parecido a este da Dior portanto, indetetável mas do ponto de vista de tom ele tem um tom ligeiramente diferente eu diria mais douradinho até do que este aqui este aqui acaba a secar por ficar um pouquinho mais frio se bem que obviamente que esta paleta tem várias opções e que este iluminador só tem uma, não é verdade? mas como podem ver, eu tenho há muito pouco tempo e já utilizei bastante ele já está bem marcadinho portanto, é um daqueles produtos que eu acho que vai entrar assim no meu top de favoritos também para o próximo ano depois de olhos, tenho aqui esta máscara aqui da L'Oreal Paris que é um favorito há muitos anos e que não há nenhuma que eu sinto que tire o pódio a esta menina que ela é a Limited Mascara esta versão aqui é a Waterproof da L'Oreal ela tem assim este aplicador que dobra estão a ver e eu não sei esta máscara de pestanas funciona especialmente bem nas minhas pestanas deixas longas, com volume e fixa durante o dia todo ela é muito confortável de utilizar portanto, não esfarela, não nada é perfeita amo esta máscara de pestanas e para lápis tive de escolher este aqui da Urban Decay que é o Preversion que é o preto, mais preto que eu já testei este lápis aqui é inacreditável ele é mesmo um preto super intenso e ele agarra super bem portanto, este lápis é daqueles que é mesmo super difícil de tirar depois no final do dia tem uma duração incrível e eu até já tenho um estoquezinho dele porque este aqui, como podem ver, está quase a acabar e eu já não vivo sem este lápis preto portanto, já tenho o backupzinho dele de paleta de sombras, honestamente desde o início do ano não houve assim nenhuma que eu utilizasse especificamente mas houve duas que eu descobri a meio do ano e que amei, que foram estas duas vou começar por esta aqui, linda que é uma paleta da coleção do Rei Leão com Essence eu comprei três paletas desta coleção de óleos e esta aqui é a minha preferida que é a que tem o Mufasa e o Simba esta paleta tem sim umas cores lindas de morrer é assim uma mistura entre tons quentes e tons frios e eu fiquei super surpreendida porque acreditem que todos aqueles produtos que eu experimentei desta coleção da Essence com, enfim, com o Rei Leão, com a Disney assim, a qualidade é inacreditável todos os produtos que eu tenho desta coleção são maravilhosos e até tenho pena de não ter conseguido comprar toda a coleção só consegui comprar alguns produtos mas aqueles que eu comprei são mesmo muito, muito bons e portanto esta foi uma das paletas que eu mais utilizei sem dúvida nos últimos tempos este ano eu descobri também as sombras da Natasha Denona nunca tinha experimentado e em específico utilizei muito esta Mini Palette que esta aqui é Mini Nude Palette acho que é esse o nome dela tinha ideia que ela chamava Sunset mas acho que não se calhar é só Mini Nude Palette que eu tinha ideia que isto tinha tons mas não dizem lá nenhum portanto olhem é esta aqui com tons de rosas que eu utilizo muito, muito no dia-a-dia praticamente todos os dias eu acabo por optar por estas paletas pequeninas em que eu não tenho que pensar muito simplesmente utilizo assim um castanho num cuncavo e uma sombra cintilante na pápera móvel e tá e portanto as sombras da Natasha Denona são absolutamente incríveis totalmente uma das melhores descobertas para mim deste ano e utilizei muito em específico esta e assim, se vocês não conhecem a marca e querem experimentar optem por estas mais pequeninas que são mais baratas e são muito, muito utilizáveis no dia-a-dia portanto acredito que vão dar muito uso tal como eu depois, para lábios tive algumas dificuldades em escolher e portanto trago-vos aqui vários que eu utilizei porque eu realmente utilizo muito batom e então especialmente agora que já dissemos adeus às máscaras eu tenho utilizado muito batom portanto vou-vos mostrar aqui todos os que estão sem dúvida no meu top de mais utilizados vou começar por este gloss aqui da Too Faced não há nada que seja parecido com este gloss que é o Too Faced Lip Injection Extreme se eu quiser uns lábios super super volumosos é este lip gloss que eu vou utilizar porque ele dá um volume surreal é daqueles que picam portanto se há algo que vos incomoda tenham isso em intenção porque ele realmente pica muito mas ele dá um volume surreal aos lábios depois, lip liner só trouxe este não é o que eu estou a utilizar hoje o que eu estou a utilizar hoje tem há muito pouco tempo tenho a certeza que vai entrar nos meus favoritos do próximo ano mas eu não trouxe já mas utilizei muito este lip liner da Charlotte Tilbury que é o Pillow Talk que no fundo é um rosa nude clarinho que fica muito, muito lindo e que eu utilizei muito depois eu utilizei muitos nudes e muitos batons de low não utilizei assim nada demasiado colorido e portanto todos estes produtos estão um bocadinho nessa vibe utilizei muito este batom aqui da Guerlain que ele é o Kiss Kiss Big Low na cor Rose Glow que basicamente é um... ele parece rosa mas ele é literalmente um batom transparente hidratante que ele adapta-se ao pH dos nossos lábios portanto ele vai ficar diferente em todas as pessoas e eu gostei muito de utilizar é aqueles produtos perfeitos para o dia-a-dia hidrata o lábio, dá um glow, dá um brilho também nessa vibe gostei muito de utilizar este aqui da Dior que é o Lip Glow que também lá está ele adapta-se a cada lábio e portanto fica diferente em todas as pessoas hidrata também super bem este aqui eu até já voltei a comprar porque terminei este aqui e depois tenho aqui 3 glosses que utilizei imenso alguns deles já têm há mais tempo outros há menos vou começar por este aqui que tenho há mais tempo que é o Dior Lip Maximizer este gloss aqui ele dá também assim um super volume este aqui é mais nudezinho e ele não pica tanto ou seja, ele dá volume sem picar portanto quando eu quero um pouquinho de volume mas não apetece aquele efeito super de pica-pica eu em vez de utilizar este tattoo face acabo de utilizar este aqui da Dior e depois de glosses com cor tenho aqui 2 este aqui da Maybelline que é o Vinyl Ink Super Stay estes glosses aqui são muito bons para quem gosta de gloss com cor ele depois fica assim um pouquinho mais mate passado um pouquinho mas ele fixa muito bem nos lábios tem assim um aroma super tossinho agradável, gosto imenso deste batom tenho 2 tons tenho este aqui que é o que eu acabo de utilizar mais que é o Peachy e tenho outro assim mais rosado que também gosto muito e assim mais recentemente descobri também este gloss que é o que eu estou a utilizar hoje que é da Art Deco Plumping Lip Fluid na cor 21 e eu ando muito ah, de 21? exatamente de 21 e eu ando muito viciada neste gloss porque ele tem aquele tom perfeito nude para fazer este efeito de degradê quando utilizo assim um lip liner um pouquinho mais escuro depois coloco este nude rosinha e fica perfeito ele é um gloss assim um pouquinho mais espesso mas ele não cola portanto ele é super confortável e por último trago aqui um verniz que é o meu verniz mais utilizado sem dúvida ao longo do ano que é no fundo até aquilo que eu estou a utilizar hoje estou a precisar de ir retocar as unhas não liguem mas enfim este aqui é na cor Mushi Mushi 17 da Essie as minhas unhas adoram os vernizes da Essie duram super bem nas minhas unhas e portanto gosto muito e este tom aqui eu já conheço há alguns anos há pelo menos 3 anos e então é sem dúvida um dos meus vernizes mais utilizados e já voltei a recomprar este ano portanto eu riscaria a dizer que isto é mesmo o meu tom de verniz e portanto foi tudo para o vídeo espero muito que tenham gostado digam-me se já conheciam alguns destes produtos e se se calhar são também os vossos favoritos e já sabem se gostaram do vídeo e deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam-me ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós te vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau